Oi, amores! Oi, amores! Vídeo onde? Hoje, mãe? Provadora onde? Riachuelo e Amaro. Olha só, hein? Conseguimos... Conseguimos mais uma loja. A Riachuelo aqui também tá aberta, gente. A Amaro já tava funcionando. A Amaro já tava, né? Mas é que a Amaro a gente... Aí vem duas partes aqui pra filmar pra vocês, porque é mais complicado de provar os looks, porque as vendedoras ficam no pé. Então a gente ainda fez de tudo pra poder provar ainda esse que a gente comprou pra vocês. Mais opções. É. E a gente foi em dois shoppings da Amaro, né? Ah, lembrando que os meus looks da Amaro vão estar no meu canal, tá? Porque senão ia ficar muito pouca coisa no meu vídeo. Então ficou os da Mames pro dela. E Riachuelo, nós duas provamos. É. E a gente fez aonde, Ana? No Barigui, uma parte da Amaro e outra aqui no Pátio Batel. É, a gente foi nos dois shoppings, tá? Então é isso, né, Mames? Curtiu o vídeo? Curtiu o vídeo, visualizar, comentar. E ó, gente, dá o like. É isso aí. Tá? Então, conferir. Então, Ana, o que você achou dessa mascote, né? Que bonita. Com ombreira, assim, tecido fino. Eu achei essa saia aqui. Mano, que gostou. Ah, eu achei que a gente vai com essa abertura, né? Com branco e preto, coar. Que tamanho dessa saia, você pegou? 42. A 40 tava justa, tá, gente? E ela tá 159, né? 159. E essa bolsinha, tipo, um tecido mais fino. Fino. Ela é tamanho M, 119,90. Tem um botãozinho aqui atrás. Achei bem bonito esse conjunto, gente. Nossa, achei assim muito chique. Nossa, achei, gente. Cara, gente rica. Ele é de... Parece um... Um algodão, né? Não sei o que tá sendo que é esse. Aquele embolando. Nossa. Eu vou olhar depois. Deixa eu ver. Mãe, vira. Isso, vira pra lá. Nossa, fica muito lindo esse decote ombro a ombro com esses babados embaixo. Ai, eu sempre gosto, né? De decote ombro a ombro. E ele é bem largo. Bem feminino. Bem solto. Você também, se quiser, colocar um cinto. É. Mas eu acho o charme dele largo. É. E ele quer uma manga sete oitava, né? Sete oitava não, acho que é 3 quartos. 3 quartos com... Que tamanho você pegou desse? Tio M. Tamanho M. Deixa eu já ver o valor dele. Ele é um preto midi. 219,90. O preço tá legal? Tá, né? Ó, gente. Confirmando, era o algodão mesmo. 98% algodão, 2%... Olha lá. Essa blusinha é tipo um jersey, né? É. Nossa, é um resílio fininho, gente. Vamos colocar com essa saia, só pra eu dar um... É, porque teve aqui. Porque ela gostou muito da saia dela, ela quis pegar um look completo. Mas ela é bem decotada, né, mãe? Ela tem esses X nas costas. Oh, meu Deus, as pessoas estão em vogal. E essa também é 40, tá, viu? E tem 30 reais. Certinho, gente. Certinho. Ela fica bem justinha aqui na parte da cintura. Só que ela é muito decotada. Eu teria que pôr um colchete. Colchete, sim. Você não ia conseguir usar isso assim, não. É. Ele é assimétrico, né, mãe? É assimétrico. Olha esse babado, gente. Eu achei riquíssimo. É tipo... Parece um tecido... Um cor padre lindo, gente. É. Esse é um tubinho, né? Aquele tubinho preto diferenciado, mãe. Diferenciado. Só esse babado aqui, já gostei, galera. É super chique. Dá pra usar com esse cartão. Nossa, várias tiras. Natal, gente, também. Natal. E até aquele outro preto que a Mami's mostrou uma boa opção pra usar na confraternização de final de ano. É. De final de ano, essas festas de final de ano, né? Também bem bonito. Porque ele é uma batata tão chique. Esse vestido. Esse vestido Mami's pegou o tamanho M. R$159,90. Acho que tá valendo a pena isso aqui, né, gente? Valor legal pro vestido, hein? Presta bom. Vestido chique. Você vai guardar e você vai usar várias vezes. É, não sai... Isso aí, tipo, você usa 300 vezes. Ninguém vai falar, ai, repetindo a roupa. Não sai de moda. É. Só troca os acessórios e bota o mesmo vestido. Verdade. E aí, mãe? Ai, Ana. Tá lindo esse macacão, hein, filha? Tá lindo. Olha essa manga aqui nesse decófro. Esse cintinho, né, gente? Só. Teria que mandar fazer um furinho, né? Ah, aquele não é de furinho. Ele é só de encaixar, né? Bolso só, gente. Olha que chique. Olha a casa. Nossa, que elegante. Té, gente. Esse macacão. De terra, né? Se qualquer coisa. Nossa, esse decófro velha, super honrada. Nossa, tá louco. Tem elástico na cintura, né, mãe? Tem elástico na cintura e é solta aqui embaixo. Barra, meio pantalona, meio pantalona. Tô com o tamanho da Ana, tá, gente? Pra fazer o joguinho, tudo certo. Tamanho M, né? Tamanho M. R$259,00. Esse aqui é o macacão, né, mãe? Ai, primeiro do ano, gente. Me remeteu aqui pro primeiro do ano. Ah, com certeza, super chique. Mais um ano novo mais chique, né? Mais chique. Olha que lindo, aqui tá com decote V, né? Uhum. Dois bolsos, gente. Olha que lindo. Aquela calça, aquela proposta que vai quase até o... Ocinho do pé. Ai, olha que lindo, gente. Aquele new long. Você é atrás, viu? Ela ficou atrás. Ficou bonito. E aí, tá tudo certinho? Tá. E que tamanho você tá desse, mãe? Deixa eu ver, deixa eu ver. Você falou que tinha que ser maior, né? 40. 40. Eu acho, gente. Eu acho, Ana. Eu acho que talvez o 42. É, tá 200... E tá 259. Sim. 259,90. Assim, eu não gosto de coisa muito apertada, né? Então, acho que 42 ele fica mais soltinho. Esse fica mais justo. É. Mas... Tá tranquilo. É, mas vestiu bem? Vestiu bem. Bom, esse macacão aqui é um tom laranja queimado, aquele terracota. Ele dá pra usar ombro a ombro, mas também, assim, eu não gosto desse jeito, eu prefiro ombro a ombro, acho que fica mais bonito, mais delicado. Ele é muito comprido, tem elástico no punho e tem esse decote que fica uma gota aqui embaixo e você amarra de acordo com você queira, né? Ele ficou grande pra mim, mesmo sendo o PP, tá? PP não, é 36. Acho que não tinha 34. Ele é mais pantalona, cor, e tem essa barra aberta, né? Tipo pantalona, assim. Mas ele não chega a ser nem pantalona, nem comprido. Ele é aquele nível longo que só parece o sapato. Ele tem elástico aqui na parte do cos, da calça, né? Do macacão, ele tem esse elástico. Mas ele ficou grandinho pra mim, ele tá custando R$159,90, tá? Bem bonito. E ele é todo com textura, o tecido. Gente, conseguimos aqui, em Virna Hachuela, tá podendo provar aqui no Pátio Batel, tá? Então, conseguimos pegar alguns looks. Vamos começar por este. Olha que graça, nesse tom mango sorbet. Tendência verão 2021 nessa cor. Eu só peguei peças no tom laranja. No laranja mais fechado, nesse laranja mais vibrante. Achei lindo. É um shortinho de flor de tom jeans. Ele tem essa cintura mais de elástico, né? Parece aquele modelo bag. Fica mais solto aqui na parte do bumbum. Mas nas pernas ele é mais comprido. Eu que dobrei a mais, tá? Porque eu não gosto de coisa comprida. Aí é assim. Na verdade, ele é bem compridinho, tipo uma bermudinha. Mas aí eu dobrei, porque eu acho que fica mais legal. Esse aqui é um tamanho 34. Bicho, eu supor bem, cintura alta. Tá R$99,90. E essa blusinha é de muito fofa. Tem uma leve longuinha bufante. Transpassada, assim. E tem esse elástico aqui. Vou mostrar pra vocês, sem eu colocar o babadinho por dentro. Essa aqui é uma P$59,90. Mas eu coloquei por dentro. Porque eu achei que ficou muita coisa, sabe? Com shorts. Ó. Mas fica bonito também. Eu prefiro com o babadinho pra dentro. Ó. E eu não sei que tecido que é. Bom, esse aqui é um jeans, tá? Me too jeans. E a blusinha eu vejo pra vocês. E aí, mãe? Olha, meninas. Vocês estão pedindo vestidos, né? São de vestido. Então, eu peguei esse aqui, esse amarelo, né? Um açafrão. É. É. Com essas estampas de flores. Transpassado. Com elástico na cintura. Noventa e seis por cento poliéster e quatro por cento elastano, tá? Olha, forrado. Forrado. Uhum. Tem o elástico aqui. Elástico nas mangas. E esse aqui poderia ser o M, tá? Eu peguei com o G. Uhum. Ah, ó. E aqui tem uma tirinha nas costas. Ah, legal, pra não ficar caindo da costa. Eu achei que fica assim. Que tamanho que você está? Eu estou com o G. Poderia ter sido o M. Cento e trinta e nove e nove. E aí, mãe? Então, gente, vestido que vocês pediram pra nós. Vestidos, é foco, tá? Olha esse vestidinho, gente, pro Natal. Também eu acho que tá bem assim. Nossa, bem legal, tá lindo. Né? Gente, olha que lindinho. Alça regulável. Decotinho V. Gente, aqui ele pode, ele, ele, tava assim, eu peguei e deixo esse truque, assim. Que eu aprendi com a minha filha. Deixou ele meio blusado. Meio blusado. Pra ele ir com a minha filha, tá? Trucão, tá? Pra nós. Eu tenho essa fitinha também, né? Eu tenho essa fitinha pra barra e eu deixei solta. Com duas... E olha o barrado, gente. Olha atrás. É mais comprido. Mais comprido, mais comprido. Noventa e cinco por poliéster. Noventa e cinco por cento poliéster. É cinco por elastan. Elastan. E o forro é poliéster, tá? Tá. Ou é poliéster. Gente, olha que vestido bonito. Vamos ver o valor, mãe? Não. Cadê o valor? Não sei. Eu sei que fica aqui atrás. Gente, tá sem valor. Ah, o que que é valor? Ah, acho que tá aqui. Aqui? Aqui. Ah, tá. Tamanho 42, 159 e 90. Gente, tem que ser o tamanho que usa mesmo, viu? Porque aqui pra passar, ó, ele é difícil pra passar. É, porque ele só tem cinco por cento. Só tem cinco por cento. Então, não adianta você querer pegar a numeração menor. Tem que ser o que você usa mesmo. E, ó, esse truque do blusê, que nem ela falou, ó, como ele ficou mais bonito do que você deixou ele mais reto. Menina, minha filha falou que esse chifre ficou lindo. Então, quem não dando as olhinhas, você sabe que pra mim é uma porra, né? Ah, gente. Gente, quando eu vi pendurado, eu já gostei desse verde de fundo com essas flores, gente. Só que eu vou dizer uma coisa. Pra quem tem o tipo de corpo que nem o meu, o M ficou pequeno, tá? É. Então, eu peguei o G. E assim mesmo, gente, ó. Assim mesmo ele abre. Na verdade, isso aqui teria que ter uma costura, né? Uma costurinha aqui mais, sabe? Porque senão você vai ficar, ou então, se você quiser usar aqui parecendo, você tem que comprar aquele que só põe no bico do seio, gente. Porque aqui eu tô com tomara que caia e ele aparece aqui, ó. É. Ou usar um top de, um do top mesmo, aquele samara que caia com renda, sabe? Então, aí você pode usar. Mas eu achei esse bicho, né? Nossa, esse bicho muito bem. Elegante, olha que elegante. Tem aquele que eu gosto aqui, ó. Ó, gente. O encruzado. Encruzado. E aí tem uma fenda. Ó, fenda. Fendinha. Ele é midi, né, mãe? Coringa, tá? Olha que linda, Sandélia, o soltinho. O solto quadrado, né? Quadrado. Tá, calma, deixa eu ver o valor. O valor, acho que é... Oitenta e nove e noventa. Gente, noventa reais. Noventa reais. Olha o trançado na frente pra quem tem o pezinho fino. Dá aquela disfarçada, né? Não fica tão feio. Eu, pelo menos, acho, né? Agora, olha o vestido, gente. Costas. Nossa, que bem bonito esse vestido. Esse vestido, né? Ele é... Cem por cento... Viscose. Viscose. E o vôo cem por cento poliéster. Tá pra vocês. Esse é o valor, né? Arrotei. Tem cinquenta e nove e noventa. Olha, meninas. Agora, quem não gosta do vestido, tem gente que não gosta, né, gente? Olha esse conjunto aqui. Olha essa blusinha. Olha lá. Que eu adoro o ombro. E fora essa parte, a gente pode mostrar bem. Tranquila, tá? Decotinho careca, não. Vê. Decotinho V. Vê. Careca, não. Que você ama aqui, não é, tá, gente? É Vê. E essa calça, gente. Olha que linda essa calça. Com elástico. Ela é noventa e cinco poliéster, cinco por cento outras fibras. Outras fibras. Tamanho M, cento e trinta e nove noventa. E a blusa, não sei o valor. A blusa tem esse detalhe também, de tirinha nas costas, que fica mais aberto. Olha que bonito, gente. Tamanho G, cento e dezena. Já que ele é transparente, então, gente. A calça? Calça. Calça é. Ah, bem transparente. Bem transparente. Agora que eu olhei no espelho, tá, gente? É, isso aí. Mas essa blusa aqui, ó. É, você vai usar com essa blusa. Se você usar com uma blusinha mais comprida, esconde. Mas se você for usar uma blusa mais curta, tem que tomar cuidado com o lingerie. É. Mas eu achei bonita essa outra proposta aqui, também de Natal, gente. Natal, ano novo. Ano novo, ó. Ano novo também. Gente, agora eu vou dizer uma coisa. Podem me julgar, tá? Eu estou sem sandália agora, porque eu estou com dor na coluna. Eu não estou tomando tanto de lax fazendo vídeo para vocês. Não dá para ficar pão de sapato toda hora, tá? Mas eu estou aqui. Nem apareceu também. Bom, apareceu um pouco. Ó, tá, amiga? Mas eu estou nessa vibe aqui. Muito feliz. Abre os provadores da Riachuelo. Gente, felicidade, hein? Felicidade. Gente, olha aí como eu falei que eu estou viciada nesse tom laranja. Olha que lindo esse maracão. Não achei que ia ficar tão legal. A única coisa que eu achei que ele poderia ter ficado um pouco mais justo na parte aqui da cintura. Mas ele vestiu muito bem, até fiquei impressionada. Esse tom de laranja está lindo. Daquele laranja mais vibrante, decotado com esses recortes laterais na cintura. Que deixam super bonito essa região. Tamanho PP, 179 e 90. Ele é 95% poliéster e tem 5% de elastano. Adorei essa parte da calça aqui do maracão. Que ela faz esse... parece uma saia, sabe? Fica com esse recorte. E ela também naquele comprimento new long, que só parece a sandália. Nem vou focar na sandália, porque só pedi para provar aqui com o macacão, tá? E não ficou muito legal o tamanho da sandália para mim. Mas olha atrás como que ele fica. Deixa eu tentar mostrar para vocês, assim, de costas. Ele tem um zíper invisível. Fica um pouquinho das costas aberta. E ele é assim. Mas eu achei muito lindo. Esse aqui é para um Natal, para uma confraternização, alguma coisa que você precisa ter mais arrumada. Super bonito. E ele tem um elástico que lhe pune. Aí parece a menina do funk. Olha, gente. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Olha lá. É uma alça bem neta. Olha isso também. Vale essa calma, amiga. Dourado, né? Douradinho, né? Dourado. Dourado, discreto. Apagado. Não é um dourado cheguei, né? Tem gente que não gosta, né? De muito cheguei. É. Coloca esse é mais discreto. Ele tem um brilho, mas bem... É. Por isso que tem gente que não gosta, né, gente? Tem gente que gosta do brilho, tem gente que gosta menos brilho. Então, aqui é pra quem não gosta de tanto brilho, né? Olha que lindo. Transpassado aqui, tá? Ó, transpassado. Achei que fica bem um pólo bonito. Elástico aqui. A saia frissada com fogo. Com pólo. Olha atrás. 95% poliéster e 5% outras fibras. Outras fibras, tá melhor. Que tamanho você tá, meu anjo? Boa ideia, cara. É. Nossa, você tá muito empolgada. Eu tô empolgada. Eu tô empolgada. E o preço, né? Tamanho G, 169,90. Olha, gente, pra passar aqui é a mesma coisa, tá? É mais difícil porque é o velástico, tá? E você tem que colocar por... Eu coloquei por baixo e pra enfiar aqui o braço é meio difícil, tá? Então, com cuidado, né, amiga? Vibes natal. E mãe, esse aí também, vibes natal, né? Vibes natal, gente, tá? Ó, acabadinho, lado. Esse é o careca, tá, gente? E esse cinto sai, tá, gente? E tem os passantezinhos, tá? Não é aquele que a gente fica... É, ele tem os elos. Os elos, é. Pantalona, né, gente? Ó, bem pantalona. Feito de costas. Mais um estilo alfaiataria. É. Com zíper, um zíper. Tá aqui com, ó, duas pregas aqui, lateral, ó. Acho que é até tensinha. Pensa, né? É. É. É, sei lá, um detalhe de costura. Um detalhe. E ele tem o cinto forrado, que tem um tamanho G, 259,90. E ele deve ser um poliéster, tá, gente? É, poliéster. E ele tem forro, né, mãe? Tem forro. Sim. Não, não tem forro, não, gente. Não sei se na parte de baixo, mas na parte de cima ele não tem forro. Não, não tem não, gente. Não, ele não é forrado. Não é forrado, não. Não é. Não é forrado, não. Mas é um tecido bem de poliéster, parece. Deixa eu dar uma impressão que eu achei. Eu achei que eu gostei mais da parte de baixo. Eu gostei tanto do caimento em cima. Gostei mais da calça, só sabe, essas pregas. É, a calça tá bem bonita. Tá bonita. Talvez aqui. E esse é o G, né, Ana? Esse é o G. É. Eu não sei se tem GG, gente, porque talvez como eu tenho muito silicone, eu acho que teria que ser o GG, pra ele não ficar tão achatado aqui, tá? Eu achei que aqui ele achatou. Mas é bonito, se fosse um pouquinho mais largo aqui em cima. Bom, gente, esse aqui, a Ana já experimentou, né? É, experimentei e falei o tecido já. Ela já falou o tecido. Esse aqui teria que ter sido o G, tá? É, ficou pequeno. O M tá muito apertado, não é assim que tem que tá. Ele tem que tá mais solto, tá? Eu achei bonita a cor, um coral, né? É, esse laranjinha, mais aceso, né? Olha, tá bonito também pra festa, hein, gente? Nossa, tá bem chique. Eu falei que dá pra, tipo, vários eventos. Ó, bonito. Só tá correndo. É, eu achei que pra mim ele ficou naquele comprimento que só parece sandália, mas pra você ficou mais correndo. Pra mim, você ficou um pouquinho mais... É que a mão desse tem quanto de altura? Um 64. Eu tenho um 61. Já vê como deu a diferença. É a que tá vendo, ó. Aqui, ó, aqui ele tá muito justo, gente, ó. É. Ele teria que ser o G. O G ia ali que caia mais solto. Aí ele ficaria na proposta pro meu corpo, o G. Deixa eu ver atrás, mãe. Ó, dá pra ver até que ficou com defeito. Aqui, ó, ficou tudo... Ó, tá vendo, ó. Tá marcado. Tá torto. Tá torto, não. Porque tá a numeração errada. É. Tá, então só pra vocês saberem que tem que ter uma mão maior. E aí, mãe, fale seus favores da Amaro primeiro. Da Amaro. Eu gostei do vestido preto, de um ombro só, com aquele babado. Gostei daquela saia de poá branca e preta, que eu acabei levando, trouxe pra mim. Trouxe, porque... É, que amou, né? Porque eu amei. Aquele macacão preto com cinto. Maravilhoso. Maravilhoso. Todos os pretos. Todos os pretos. E o vestido de ombro a ombro, solto. Gente, é. Mide meio longo, né? Eu acho que era mais pro longo. Gente, aquele também, eu quero comprar aquele. Ela tá quase comprando. Tô quase comprando aquele, gente. E aquele macacão branco, do Réveillon. Pronto. Eu gostei de todos. Ela gostou quase de tudo da Amaro. Da Amaro, eu gostei de... Eu gosto da Amaro, gente. Quem me conhece sabe. Eu gosto da sopa da Amaro. É, verdade. E na Riachuelo? Na Riachuelo. Eu gostei daquele vestido verde floral. Gente, maravilhoso. E aquele outro também, no vermelho, né? No vermelho floral. Floral também. Eu achei bem bonito. Foram os dois assim que eu gostei. E eu, na Riachuelo, gostei muito daquele topzinho laranja. Que era meio transpassado com um elástico embaixo. Que eu até pôs por dentro. Ou babadinho. Os shorts eu gostei. Mas da frente, atrás, eu acho que ficou meio empapado. E eu gostei bastante daquele macacão laranja. Que tinha um recorte na cintura. Só acho que poderia ter ficado mais justinho na cintura. Mas isso é uma coisa que dá pra resolver, né? Aí tem uma coisa que eu gostei também. Da sandalinha, gente. Que eu tava no pé. Ah, tá. A sandália nude. A nude. Eu achei bem o preço bom e eu gostei. Então é isso, né, Mãe? Então é isso, gente. Todos quase. Na Riachuelo não é tanto. Mas na Amaro foram todos. Então é isso, Mãe. Então é isso. Não deixem de curtir, se inscrever no canal. E nos seguir no Instagram. Na Verlena Izzolini. E Mônica Verlena Izzolini. Beijos.